Para prescrever fitoterápico, eu preciso saber identificar? Necessariamente, não. Não é necessário saber identificar, né? Mas, se você souber identificar, você pode, inclusive, prescrever algumas plantas para ele utilizar na forma de chá, né? E até orientar ele, né? Para poder ter cuidado na hora de fazer a planta, o chá, né? Não utilizando uma planta que é parecida com outra. A gente precisa ter todo esse cuidado.